Gente, o Lucas pediu pra eu pegar água pra gente gravar o próximo vídeo Só que eu vou colocar Pedra de uma venta em vez de água Sem nem saber Fala galera Hoje nós vamos fazer uma tag muito divertida Uma tag muito legal A gente vai fazer a tag das 5 coisas É assim, eu vou falar um lugar Por exemplo, eu falo cemitério E aí ele tem 10 segundos pra falar 5 coisas Que tem no cemitério, entendeu? Aí se ele não cumprir Não falar 5 coisas em 10 segundos Olha o que nós temos aqui Feijãozinho de todos os sabores Do Harry Potter A gente vai sortear, colocar no prato E a pessoa vai lá, sorteia isso aqui E pode ser de qualquer sabor, né? Pode ser de qualquer sabor É, tem ceno de ouvido, tem vômito, tem grama Aí estão todos eles, todos os feijãozinhos aí dentro A gente tem um copo de água do lado Mas só pode ser usado em casos Extremos Extremos, tá bom? Em caso de um Tô passando mal E dou morte Ok? E tem que comer até o fim Então, vamos nessa! Simbora! Lucas, 5 coisas que existem dentro de uma indústria Máquina Operário Patrão Matéria-prima Papel Tinha acabado Ai, que pena, Lucas! Isso foi escolhido olhando, né? Vai tomar água? Pode tomar água, pode tomar água Não, deixa Quando põe água fica pior Não, gente Você não tá entendendo Isso não é água Isso não é água É cachaça Isso É cachaça Eu coloquei cachaça Me dá um seu copo d'água, por favor Não, Thiago, me dá um seu Não sei O Lucas Eu não tô acreditando Quando põe água fica pior Tiago, 5 coisas que tem dentro de uma cristaleira Copo, xícara, prato, jarro e coisa de pôr molho shoyu Que coisa de pôr molho shoyu Eu vou comer? Sim, amigo Ah, agora o jogo é Mesmo que você acerte, coma à vontade Mas, amigo, eu não acho Jogo do tio Lucas Eu não acho que você acertou, não Ah, então é sobreachar agora Então vamos sobreachar Regra do jogo agora é sobreachar Thiago, eu vou comer isso agora É, que deve ser O gosto de hemorragia interna Deve ser esse Ele já leu Amiga, história de chorume Cinco coisas que tem dentro de um carro Som Acabou Não acabou É sobre eu achar Som não vale É sobre eu achar Thiago É sobre eu achar A brincadeira agora é sobre eu achar E eu achei que não funcionou Por isso vamos comer isso Amigo, tem gosto de morte Vamos botar mais dinâmica nesse vídeo Pronto Vamos lá Thiago, me diga cinco coisas que tem no risoto Valendo Arroz Requeijão Lembra do risoto Põe um tomate Lembra do risoto Põe um queijo Só foi muito variável Eu não sei O que põe no risoto Amigo, isso não tem como comer Come Amigo, isso é muito ruim Dez segundos para você falar cinco coisas dentro de formigueiro Valendo Terra Formigas Rainhas Buracos Formigas operárias E bichos menores E bichos menores Eu falei Cinco coisas O que você não falou Eu não gostei do que você falou O negócio com essa cor aqui não pode ser bom Não gosto de banana Esse? Uhum Thiago, dez segundos para me dizer cinco coisas que tem dentro do elevador Valendo Botão Campainha Voz da mulher Chão E elevador Não E cabo Tem que fechar o olho e sortear Vamos fazer olho fechado e sortear Só eu comprar o que eu quero É tipo mato, mato mesmo E esse foi o vídeo dos feijosinhos de todos os sabores Se você gostou, curte o vídeo, comenta o vídeo e se inscreva no canal, galera Isso é o mais importante, se inscreva no canal, por favor Não se esqueça de compartilhar com todos os seus amigos E os inimigos também É, porque a gente sabe que não é tão bom assim, né? Vai Então tá Pra finalizar o vídeo com o grande estilo A gente preparou uma bomba Cada um eu vou ter que comer três Vamos lá Ao mesmo tempo Vai, um, dois, três e... Eu tô com cuidado de chorar, meu filho Eu tô com cuidado de chorar, meu filho